Beleza, a gente estava aqui para atacar esses próximos games Da facção do clã Morbidus aqui A facção dos fãs de Morbidus A gente começava indo para essa templa de Avenida do Ouro aqui A gente já está em guerra com esses caras Mas ainda não os vejo Eu até poderia riscar ficar em marcha Porém, como eu não sei onde eles estão É melhor não Vou liberar o sacerdote slant aqui para ele estar com quem não Vou fazer, dessa vez vou pegar um sacerdote da vida O que é isso aqui? Esteja em guerra com os elfos? Agora não Agora não Vamos fazer isso aqui da placa do artesão então O outro ritual aqui não está disponível ainda Dois turnos Então Esse aí já está no caminho do negócio Caso de emergência temos um dinossaurinho que dá para recrutar Aí o próximo turno eu vou andar fazendo emboscada Porque você pega o exército deles de uma forma mais fácil para a gente Aí já elimina o full stack deles tentando vir aqui para o rastro de sua tech Na teoria o plano é esse, na prática nunca dá certo Porque a máquina é da capaceira E aí 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 Está um pouco alto também Vamos aproveitar isso Vou pegar um abraço Defendimento Aqui está tudo Por favor, emboscado não falha, vai 100%. Aparentemente agora tem um botão aqui do mod de invasão que você pode só apertar aqui e ele ativa a invasão que você configurou, eu acho. Não tinha isso aqui antes. Não sei se minha câmera tá na frente, mas tem um botão ali no canto esquerdo superior pra ativar a invasão. Meu irmão, porque às vezes bugam ou você acha que não vai vir, você já aperta e fala, ah foda-se, explode tudo aí. E aí, flit, boa noite. Veio justamente quem eu queria, perfeito. Ele tá em marcha, mas eu vou lutar, porque né, emboscada, é legal de emboscada sempre do que lado. Fiz dois turnos só, mas esse aqui é o terceiro, quer dizer, mas esse aqui é o segundo. Tá, vocês três. Vamos ver aqui incomodar esses caras aqui. Se você segurar esses ogros noidores, vai ser bom. Eu acho que vai ser muito treta pra vocês. Eu acho que de qualquer forma tem um anti-grande pra pegar essa galera aqui também. Aí eu posso colocar você aqui. É a primeira backline deles, que é sempre mais chata. Tem alguém aqui pra trás ainda, meu maguinha. Começou. Tem uma olhada melhor nesse visual desse esquema aqui, eu não lembro de ter visto ele ainda. Senhor aí do clã Mórbidos. Fake doi, como imaginado. Então vem pra cá você. Vem pra cá. Vou até pegar esses cachorros aqui. E aí vai pegar esse cara aqui, aqui. E aí... E aí... Eu falo um esquema bonito e fracasse. E aí você tem um ponto, hein? Tem que chegar mais perto pra jogar um negócio aqui, né? E aí... E aí... E aí... É aí... E aí... E aí... Tá dita... Não tem mais nada. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ainda que o jogo tenha aumentado o volume, porque... Como ele volta as configurações, ele tem que abrir o jogo sem mod para salvar as configurações, senão ele não salva. Eu não sei porque, mas enfim... Pois é que Sauerhammer... Atua desse jeito, não é verdade? A gente pode invocar o que você quiser aí, mano. Pode deixar esse cara vir de cá se você quiser. Vai ficar assim. Traz bem a necessidade física é altíssima para se defender. Agora não precisa, mas em caso de necessidade de defesa... Eu não sei o que você quiser. Tchau, tchau. Ae, Gastis? É mesmo, os caras estão querendo roxar o Tama. Vou esconder os caras no casco ali para eles falarem de Tama. Não sei se eu já respondi, mas ei tio, boa noite. É o sono, começando a bater. Peço desculpas pela minha demora de resposta cerebral. Hoje foi foda, correria da porra. O que é que está lutando ainda, mano? Essas coisas que cria as ratos. Estava relembrando os vídeos antigos do canal de Resident Evil 1 ou 2 sem ser o remake. É o primeiro, é o da mansão. A mira daquele jogo é horrível. É isso que as pessoas jogavam no passado. Vamos pegar aqui... Purificação Ritualística. O outro problema é que a gente vai esconder na cidade. Previsível, previsível. Lembrei que eu esqueci de assistir o episódio de Dungeon Maki essa semana. Para ver qual foi o prato do dia. Cada episódio me surpreende aquilo ali, mano. Cozinhar armadura viva. Cozinhar tesouro de mímico. Cozinhar um kraken. É só coisa bizarra, mano. Ah, lembrei qual foi o último que eles fizeram. O último é pica, lembrei. O último é pica, que saiu na semana passada. Cara, basicamente ele tem um dos andares da turma que eles entram. Que tem um elemental de água lá. Só que esse elemental de água é feito de espíritos, né? Espíritos bravos. Que foram eletormentados para ficar naquela região. Aí, pra calma o espírito eles descobrem que a panela do anão. Ela é feita de adamante. Ela era um escudo. Da família dele. E ele transformou em panela porque ele não sabia usar o escudo. Aí ele transformou em panela. E o adamante é o único material que esse espírito não consegue perfurar. Aí eles fecham o espírito dentro da panela de adamante. Até que o espírito literalmente queime vivo, né? Entenda como quiser. Cara, esse anime cada vez vai pro melhor. É muito louco, velho. É muitas camadas, velho. Aí os caras fazem uma sopa. Basicamente como é o espírito da água, né? Depois que aquece vira uma água quente. Aí vira uma sopa de carne de craque. Que é o... Esqueci o nome que eles dão lá. Enfim. É uma sopa de carne de craque feita na água de um espírito... Mano... É muitas camadas. Nem a Ana Maria Braga tá preparada pra isso. Os olhos de canope. Camaleões perseguidores. Os camaleões, conhecidos como os olhos de canope, não são seguidores de Sotec. Eles aparecem de vez em quando nas raízes do mundo, liderados pela oste vermelha de terra ruim até Itza. Caravana concluída. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima aqui. A caravana está atinando a... Eu quero ir agora para cá de novo. Esse aqui... Esse aqui é bacana. É... Indiferentes a dor. Sauros são capazes de sustentar feridas horríveis e lutar sem... Fazer um sinal de protesto. Tão alienígenas eles são que eles não registram nenhuma emoção além da sua selvageria. Algumas vezes eles continuam lutando até mesmo depois da morte, com suas cabeças decapitadas e suas mandíbulas ainda separadas. Habilidade de golpe mortal para o Kroger e golpe mortal para o Sauros e guarda do templo. E muda a psicologia para o Kroger também. Tá bom. Pode colocar... Treinamento de novo. Você coloca... Esse aqui, meticuloso. Seja para observar o ciclo de vida... Ou rastrear apretadores gigantes... Esse chefe trata o seu trabalho com uma precisão muito cuidadosa. Mais 10% de espécies mais ganhos. Então a gente vem para cá. Aqui acho que está de boa. Não precisa lutar não. Já matamos full stack mesmo. Tira esse negócio aqui. Esse aqui de crescimento deixa. Vou fazer um negócio de ouro. Escudos vermelhos. Calangos de pista vermelha. Essa é uma prova sagrada de sua deck, destinada a participar da host vermelha. Durante sua jornada, eles mataram um enorme Fangadon. Você quer um Fangadon? Fazendo seus escudos vermelhos sobre a sua... Sobre a sua escama. Antigo líder marcado. Kroger é o antigo líder marcado. O mais velho do Sauros. E portanto... O general mais famoso das crianças dos antigos. Vida mais 5%. Armadura mais 15. Ataque para o corpo mais 8. Atributo imune. Efeitos de contato. General High de novo. Liderança. Você não precisa de montaria. O Lizard morreu? Acho que sim. Quer dizer... Aqui não tem, né? Acho que você está falando do Slat. O Slat vai ficar desse lado aqui. Aquela facção amarela, né? Vai estar acumulando bastante dinossaurinho aqui. Gosto assim. Já liberou esse negócio aqui? Então... Ah, eu lembro de ele ter pego a cidade. É verdade. Os Orcs me adoram. Os Orcs me adoram. Vai. O Clio Egg. O Clio Egg. O Clio Egg. Vai pegar a Caverna do Sothék. Fortificar ela. Para caso euora algum ataque aqui de baixo. O que eu acho dificil. Mas pode acontecer. Aí a gente sobe. Bate nos Orcs. No Manfred. E depois... Não sei. O que é isso? Depois o Impéria não e vai seguindo? Rapaz, não sei, vamo ver. Se o Kairos deixar? Já tava pensando mais em ir pra direita, pegar a rota marítima e vir pra Luskriga, botar a ordem na casa aqui. Pelo menos uns dois exércitos. Mas não sei. Eu queria muito confederar essa facção aqui, mano. Porque com a ordem da Enin, tem dois ou três senhores de exército dessa facção aqui, desse aqui do Apsilotio. Que um é um espinossauro, o outro acho que é um T-Rex, e o outro eu não lembro. Mas pô, eu queria tanto poder usar esses caras, mano. Mas é difícil. Talvez se eles morrerem e virem os senhores tentarem pra mim, eu consigo usar eles. Talvez. Eu não lembro. Eu lembro que o espinossauro é o primeiro inimigo que se enfrenta ali com a Enin. Mas é difícil. Eu não lembro que a Enin. Eu não lembro que a Enin. Eu não lembro que a Enin. É difícil achar que a Enin. Por que não? O jogo deixou nem eu salvar. Mas acho que dá, velho. Um pouco difícil, mas acho que dá. Vocês estão falando que é meio devastador? Ah, exército tem aqui, na verdade. Isso é bom, isso é bom. Ah, exército tem aqui, na verdade. Isso é bom, isso é bom. Ah, exército tem aqui, na verdade. Tenha alguma coisa. Pode ajudar bastante nessa situação ai. Vai vindo para aca, vai vindo para aca. E deixa eles vindo. Se eu tivesse uma empresa de games, minha meta seria pagar os bós por trás do super bom. Eu vou fazer o conteúdo oficial para o jogo. Irei entender muito mais do que encontrar a profissional de outro ano. Provavelmente. O Modern sempre vai fazer o negócio porque ele ama o jogo. Ele não faz porque ele recebe para isso. Isso já dá um diferencial muito grande na qualidade. Muito bonitinho essa lamada verde. Estou no buraco. Estou no buraco. Eu achei que esse bicho era tipo um... Como é que é o nome do bicho? Do cabeçudo que eu esqueci. Paxiapolossauro? Não. É? Acho que é Paxiapolossauro. Mas não. É tipo uma salamandra e um Paxiapolossauro misturado. Paxiapolossauro. 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 Puxa. 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 Vem, vc. Vc. Eita! 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 DISTRITS CALANDRO Lá muitos artífices e artesãos vendem os serviços Vamos fazer ela de pastagem também Laredas e ouroes d'água são onde as presas se reúnem na selva Os ouroes da carta costumam protegerlos quase com uma foto de pecuária Dá pra ver se tem alguém roubar o empobado essa vez Só que aqui a rainha ainda vai bater rebelião se eu tirar o negócio. Descarvação de ouro, sangue quem desvenera o ouro de forma estranha. Para os homens lagarto ele é só um condutor muito útil. Renda gerada a mais 300, produção de duros dourados sem baús, custo de aplicamento menos 20% para crocs e dores, crocs dores sagrados, guarda do templo e géridos. Você tem que tentar! Você tem que tentar! Eu acho que vou botar isso aqui contra todas as províncias. Dar uma estabilizada na galera ai. O mais triste é que você não pode nem ressuscitar o Akira com as esferas do dragão porque ele morreu de forma natural. A esfera do dragão não ressuscita ninguém que morreu de forma natural. O que eu acho uma baboseira do caralho pra ser sincero. E meu, eu acho que esse foi a única desculpa que o Akira achou pra não ressuscitar o avô do Goku. Só isso. Porque todo o resto, mano, o que que... Ah, sei lá, eu não ressuscito você porque você morreu de velhice. Eu não quero interferir na ordem das coisas da vida, sei lá. Mas ah, o cara morreu lá com 57 tiros pro céu, sei lá. Esse tudo bem, ressuscitar. Esse tudo bem. Não tem problema, agora o senhor de idade não pode. O Shailong é muito sedutivo, velho. O Shailong é muito sedutivo, velho. Então, esse Super Xilong acho que ele não tem essas frescuras, né? Mas o Super Xilong também é poucas, né? Pô, o Xilong da Terra, ele é mó simpático. O cara é mó gente boa. E aí, Goku, firmeza, tudo certo, tudo em cima. Aí tem o Xilong de Namekusei, que é um pau no cu, se eu estiver lembrando direitinho. Aí tem o Super Xilong, que acho que é do GT, que também é outro babaca. Aí tem o... na verdade não, calma, o Super Xilong da Dourada. Eu acho que é o Xilong Omega do GT, né? Eu não lembro o nome do Xilong que tem no GT, mano. Ele é do tamanho do Goku. Não, Mega, velho. Enfim, aí tem esse cara aí, aí o Super Xilong, que parece um mofodão, nem fala, mano. Fica nem gente boa, né? Nem pra dar um oi. Vamos transformar essa engenharia reversa de armadilhas para nos dar... Armadilhas de Dardos, mais munição para os exércitos. O Lord Mazdamundi está cheando o saco. Já fala com ele aí, mano. Placa do Artesão. Precisa de sentir itens para avançar ainda mais o grande plano dos homens lagartos. Precisa de custo mais seável e mais 5%. E aí, vamos fazer isso aqui agora. Armadilhas de Dardos. Esse time foi equipado com Dardos adicionais de munição para os propósitos de armadilhas. E aí, agora aqui, vamos finalizar esses consagrados. Acho que eu tirei meus sauros, sério, mano. Tudo bem que eu queria trocar eles, mas... Era bem agora que eu estava pensando, eu poderia pegar mais duas disso aqui, né? Essa guarda do Tembro pica no lugar deles. E se eu fazer assim, vocês ainda vão sumir? Vamos vai. Não tem problema não. Audacioso. Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem. Não vence fisicamente nos combates e durante as batalhas. Liberança mais 5%, bônus de vestida mais 5%. Pega dois desses. Carinha, né? Mas é um investimento que eu espero ter retorno sobre. Peste de Nurgle, costa das serpentes. Uma doença terrível desencadeada pela voa Nurgle ou os lacais perversos dele. Está assolando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. Investimento negativo. Aí, me quebra. Legião de Chakwa. Sauros com lanças. A derrota ignominosa nas pérfidas mãos dos esquivos só fortaleceu a determinação já comprovada dos Sauros sobrevindos de Chakwa. Talismã do Vigor. Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos que muito excedem a norma mortal. Resistência global 8%. É muita notificação, bicho. Para cobrar reina, de repente, não falir. Reservas mágicas. Alguns arcanistas têm a capacidade de armazenar os ventos da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico nos momentos decisivos. Capacidade da reserva de pureza de magia é mais 5. Aqui vão colocar o quê? Golpe Colossal. Eu nem tenho esse, imagina. Não acredito que eu ia reduzir o cooldown dela. Líder do bando. Envio de Vanguar para os Géridos. Hum. Bom, com o nome de Passo Lento, eu acho que a gente podia colocar para ele... Não esse. Não esse. Não. Acho que é esse daqui, é. Favorecido pelos homens lagartos por suas armas e únicas da lustra, o material conhecido como obisinite é mais duro que o granito. É mais durável que o aço e nunca enferruja. Os calangos artesões normalmente reenforçam ou decoram os armamentos de pédrica com bandos de ouro ou bronze. E as pontas são afiadas de jade ou obsidiana. Bônus com a quantidade grande, mais 5. Dando preferente da arma, mais 20. Vamos colocar aqui. Progar. Hum. Acho que é esse daqui, por enquanto. Cercar e aniquilar. Embora a shot ultimamente tenha caído em ruína, os séculos de batalha defendendo sua casa instigaram Kruger para métodos mais efetivos de engajar na guerra através da fortividade. Tempo de reforço de batalha inimigo, mais 25%. Chances de interceptar um exército, zona subterrânea, mais 20%. Atributo, flanqueamento devastador e mais 15% de bônus de vestida para o exército todo durante emboscadas. Já tem. Tá. A vergonha de solteia é que tira isso. Aqui é investimento só em ouro. Prescindo do templo. Localizado em uma flente secundária na teia geomântica, composto de um único segurate dos bairros ao redor, geralmente governado por um mago serdote das gerações posteriores. Exatamente, o greenlock é um bloqueamento devastador, essa é a meta. Boa trabalho! E aí no nível 2 desse aqui eu vou conseguir um negócio de calango, pra gente começar a recrutar uns calanguinhos diferenciados. E aí no nível 2 desse aqui eu vou conseguir um negócio de calango, pra gente começar a recrutar uns calanguinhos diferenciados. Bom dia! Vamo find-se, fora! Pô, se não é ele! Se não é ele... Sartorael! Quanto tempo que eu não vejo você, mano! Clate e premeiem... Tá no rabo do mundo? Tá nada, colado nos desertos do caos ali, do sul, quase do lado. Marcando o treino com meus primos amanhã aqui né velho, os caras se não marcar um dia antes eles não vão não velho, tá arrastando todos os final de semana pra eles ir pra academia comigo. É da hora pô, treinar sozinho é legal mas pô, é legal ter alguém pra te motivar, te instigar, se esforçar mais sabe, é melhor a gente treinar. É aí vai ser um pouquinho difícil chegar no assinador Armstrong né, tem Nenomachines dentro de mim velho. Nenomachines son! Mas essa semana ganhei uma abusada no sorvete porque teve aquela promoção do aniversário do BK lá velho, abusei bastante do sorvete mano. Tem que recuperar o peso perdido agora, quer dizer, o peso ganhado na verdade, não o peso perdido. Essa promoção é uma boa mano, sabe quanto que eu paguei hoje naquele balde do BK, aquele balde de sorvete? 3 reais mano. E só porque eu coloquei adicional o dinheiro do amendoim ainda, se não tinha pagado quase nada. E aí E aí E aí O caso E aí E aí E aí E aí Aumentar o tamanho do exército tem que ficar lutando com esses caras aqui. Esse aqui vai ser chatinho porque vai ter muita magia desses caras aqui do bruxo do fogo da perdição. Mas... vamo lá. O bichinho tá praticamente castrado já. Será que tá vindo toda hora esse mesmo mapa nessa parte ali? O que é esse bicho que é? Alossauro? É tipo um Alossauro. O Alossauro que tem essa sobrancelha alta. Ah, é triste demais. A pessoa se rebaixar tanto por... Assim, o Azaghal sempre deixou claro que ele faria tudo por dinheiro. No futuro. E meio que foi isso. Porque se não foi por dinheiro, é pior ainda. OhYou? Ah... Ah, não, E? Oh shot. Eu vou só brotar as magias. 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 Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa E aí Agora foi Essa hora é brabinha Os primos de volta aqui Os primos que estão sendo escravizados Mas isso ai não faz parte da agenda deles né Ifrit Pra que eles vão comentar isso ai? Não! Cutelo de bronze Dizem que cutelo de bronze veio de outra dimensão Ancestral é terrível e pede sangue Força da arma mais 4% e apesar de passiva cutelo de bronze Mais oito de ataque corpo a corpo dos aliados em volta Mas não era pra estar com esse Essa aura em volta que esse cara Pronto Desenvolvindo Pensando em que a gente esta batendo sorte do Aurel Tem um exército de Pelo menos 18 tropas Pela frases espiritar Desenvolvindo Tem um exército de verdade É É Onde os calangos oferecem o trabalho de seus crocs Se for por favores no dinheiro Sagradas cavernas de criação Criadores calangos afirmam que realizaram gestações As temperaturas mais baixas Tem que colocar no subsolo Corridaram origens a guerreiros melhores Fazer Fazer esse daí E... o que que é isso aqui? Tem que colocar no subsolo Ah é uma sala da armadura mais grande da outra Por isso não vi nenhuma diferença Hmm.. A dernière A sequência ausp Q3 A tempira Pode liberar aqui o cara do motor solar Que é bom A gente tem a uma artilharia A performance vai liberar a tecnologia depois, né? O que eu vou fazer? O que eu preciso começar para este aqui? Acho que é a construção de escalando, se não me engano, né? Autor sacrificial de SOTEC Não, o autor sacrificial de SOTEC é este aqui, né? Tá O raio de destramento, o sangue frio e a crueldade de Thomas Lagarto São potencializados pelas feras titânicas e reptilianas que estremecem a terra com seus passos O sangue tem mais exótico dos mais quatro jaulas Vai desbloquear o bastião de Selvagem e o bastião de Arca de SOTEC É, vamos levar a câmera de SOTEC primeiro E acho que é isso Está vendo que parece que o Leolins voltou para o The Noite, se for verdade, sensacional Eu estou dando torço para que sim, mano O Leolins se divertia muito no The Noite, né? É só ele realmente não fazer piada agora com o... Assim, é uma merda ter que falar isso, né? Mas o cara não pode zoar o Tatac Amarelo, basicamente Foi o que pegou, né? Ele fez piada do... Fez piada do Teleton, no Teleton Aí já viu Eu perdi o meu emulador, que o mundo acabe Fica tranquilo que daqui a pouco ele acaba, mano Fica tranquilo que ele acaba, mano Nossa, mas um que eu estava rindo muito essa semana, velho Era o bagulho lá que aconteceu com o Castanhari, velho Nossa, esse é outro, eu adorava o Castanhari Puta, ele tinha cada vídeo sensacional de história Puta da hora Fazia uma coisa mega estudada Falava outras referências históricas Que não sei o que Até que aí, né? Começou a cair o dinheiro da patota Aí começou a cair o dinheiro da patota Foi só mentirosa histórica Foda-se a narrativa que aconteceu de verdade Eu vou inventar uma aqui Com base no que eu acredito Ah, eu gostava, mano Os vídeos de nostalgia dele eram legais Aí O cara vai lá Corna um amigo dele Fica a gamenina E é cornada Por um amigo O ciclo sem fim Apenas Peguei mais um monte de bichinho aqui Ah, faz tempo que eu não vejo vídeo dele Há anos, na verdade Acho que aqui não vai vir nada Até que eu comece a pegar os caras vivos Então O que ele faz pra liberar o T-Rex? Anato perdido Vamos fazer um aqui, então Que é liberar o T-Rex Ô, caralho Aquilo que ele tá bugado A quantidade de ovo Aqui, não sei o que é Mas, enfim A gente dá pra fazer a batalha de busca Né? Antes de vir pra cá Aquele beirão foi a da mão dos deuses Né? Quando o Senhor Mazdamundi, o mais antigo e poderoso dos mares sacerdotes chama, até o poderoso Kruger atende. Recentemente, o governante de Hexo Atchal passou a questionar a dedicação do antigo Saurio ao Grande Plano e exige uma demonstração brutal de lealdade. Elfos de sangue quente infectam a lustre e interferem nos portões caídos. O portal estelar dos ancestrais, quem sabe, quais blasfêmios estes estúpidos e intercometidos podem invocar. Os Azul invasores devem ser enfrentados com garras e presas, e Kruger deve servir fielmente à interpretação de Mazamundi, do Grande Plano. Seres Inferiores merecem apenas o extermínio. Então vamos lá e eu extermine pra eles. Por que o T-Rex tá na Europa? Porque não é o T-Rex, mano, é outro nome. Outro verbo, Kruger. Ah, tem até cutscene nessa batalha, não lembrei. Essa aqui que é a batalha que divulgou o Armor 2, basicamente. O que aconteceu com meu pescoço? Quer o modo de animação, bombando de novo pra variar? Vamo lá. Vamo lá. Já fui assim. É um tornado para ficar espertos. Tem que fazer o som, Thor. Sejamos, um ataque de ataque. Atenção! 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 Quer ferver o inhibitor que apareça o近 invalidado... A gente se derrubou. A gente se derrubou. A gente se derrubou! A gente se derrubou! Não! 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 Bom trabalho! Técnico! A gente se derrubou! Eu tenho o seu! Jogtok! Que você sente, Jogtok? Não! A Jogtok! A Jogtok tem! Nossa! Cosa, o dragão! Como é que está feito o dragão? A fortuna de vidas, você vai usar a polícia, a polícia. Desses felizes! Corazão! Estão fazendo o dragão. Eu quero progesto no dragão, eles estão fugindo dele, não teve isso possível Agora sim, agora sim tá saindo, progesto mesmo Eu quero progesto, eu quero progesto Eu quero progesto, eu quero progesto Eu quero progesto Eu quero progesto Eu quero progesto Vamos. Agora falta a ultima linha Agora falta a ultima linha Agora falta a ultima linha A porta do ar! 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 Os maus é o que deixaram a porta do ar! Os maus é o que deixaram a porta do ar! Eles estão fazendo os ataques! Vamos! No tempo! Nossa! Do裝! Enfifilck! Do裝! Ha! Do裝! 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 Oh, ooo God! Do裝! Luis C records! Queota! Queota! Queos! Queos! Eu acho que é o Renardor e esses magos eu... Vamos começar uma batalha, se ficar alguém em cima. Qual a surpresa? 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 A surpresa? Qual a surpresa? Bum! Tempo! Qual a surpresa? Essa se vai acessar! A surpresa? A surpresa mas! N Velho! Eu acho que foi a minha melhor performance de batalha, mas as condições do jogador não estão melhores Eu tenho dois pescados só nessa batalha Vai! Vem! 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 Tem um sol! Vem! O que você está? O que você está? Eu acho que vai fugir E está bem longe Eu não sei 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 Depois desse turno da Unicłaski Caiu Acabou o urso e Fully o cara aqui pode pegar a reposição que o nosso mano quase foi de base agressor confiante, a confiência é um elemento importante para ser realizado por um ataque, não são vitórias em várias batalhas ofensivas as submissão da hora de liderança mais 10% ao atacar, liderança mais 2% ao atacar os modadores de Chichuit são um monte de famosos mercenários que atuam nas terras distantes da selva do sul Coorte do Sol de Bronze é uma praga abençoada do Xotec marcada com escamas alaranjadas como se fosse a luz solar Mão de Deus feita Raios de energia purificadoras voam das mãos do mercenista, aplacando o mal com seus golpes Renda gerada de posse para o pós-batalha mais 20%, ótimo Ataco corpo a corpo mais 3, defesa corpo a corpo mais 6 Dando por frente da arma mais 10, resistência global 5% Prefeitura encolada Mão dos Deuses A gente perdeu muita reposição só vim para cá A gente perdeu muita reposição só vim para cá A gente perdeu muita reposição só vim para cá Dá uma segurada aí Vou foco aqui de novo Aqui uma pesadeça, são os turvantes A magia dos feitiços dos céus manipula o espaço celeste, copiando e esmolrando criaturas aladas Sem que a gente soltar a magia, as unidades que estiverem voando perdem velocidade e defina o fogo Aqui eu vou botar caça de inimigos também E você, com posição Esse aqui vai aumentar o tanto que a gente pode gastar na expedição A gente pode ganhar a rotação Leva esse aqui Vale a função de escala em mim Com raios de gado Os homens lagartos sauros em especial são carnívoros Do lado eles criam muitos animais para o abate e consumo Agora tem estegossauro né Estegossauro é massa Com raios Ai por aí Com raios de gado 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 Aqui pode botar level 2, mina de ouro, ao descobrir uma camada de ouro substancial, a mina se expande e precisa de fortificações quanto a outros caçam tesouros, aumentar 150 a mais nossa renda e diminuir ainda mais o custo de acertamento entre as unidades. Espero que sigamos e guarda do tempo. Não. É, amigos, a difícil vida de quem não toma café é energético Porque olha O dia todo com sono Mas eu vou mimir agora É, não posso não, mas acho que o cheiro do café é muito da hora, mas o gosto não É, não posso não, mas o cheiro do café é muito da hora Vai chegar um dia que vocês vão ver eu estar passando essa passagem de turno aqui E do nada meu corpo não vai assim, ó Vou ficar aí pro lado A nota é que eu tô falando E do nada E do nada E do nada E do nada Mas tem aqui invasores na luz do caos Pra ganhar um outro desse daqui Não, eu vou ignorar Vai liberar o santo do Sr. Crook, que eu não vou fazer agora também Nós não estamos sozinhos Os corpos foram colocados próximo ao qual a fronteira Eles pertencem aos invasores da expedição Nós escolhemos ignorar Mas esse aviso É esse aviso para outro Esse aviso é para os outros invasores Ou para nós Algo que nós devemos ficar de olho O que nós devemos ficar de olho